Naquela época, lá atrás, nos primórdios da categoria, o que nós entendíamos é que a atleta tinha que ter rosto feminino. O que significa isso? Feições, traços femininos. Por quê? Nós sabemos que tem atletas no culturismo que perderam os traços femininos e ficaram com o rosto até deformado. E isso jamais poderia acontecer na categoria wellness. Entendeu? Tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Então, agora, o que é bonito para um não é para o outro. Então, isso não pode ser julgado, beleza. Porque senão ia acontecer o seguinte na hora da classificação. Cada árbitro ia ver o físico, comparar o físico e também a beleza. Aí, para ele, a campeã era aquela. Talvez só ele desse o campeonato para ela, o outro campeonato para outro, ou seja, depois da hora do mesário ver lá, somar todas as notas do Arnos, ele ia perceber que ninguém era unânime. A chance disso acontecer era quase zero. Porque assim, gosto para físico é mais provável de ser igual do que gosto para... Porque o físico, você pode ser técnico... Critérios, né? Critérios, exatamente. Você pode julgar o físico por critérios e classificar por critérios. Então, não é subjetivo como todo mundo fala aí na internet, não. Quem é treinado, quem é árbitro, sabe como julgar, sabe como comparar, sabe como ver detalhes que estão... está faltando num atleta e no outro não. Agora, desenhos diferentes, isso aí acaba dando preferência para o outro. Que nem os dois... Os Messi-Zicks que a gente estava falando. Agora, o rosto... Que nem na Messi-Zick também foi... Teve uma época que deu uma briga terrível. Mas a gente sabe que no começo falavam que o Manchank tem uma lata. É. Mas não estava na regra. Mas era uma... Mas era uma... É, porque é a mesma coisa que na mulher. Ué, se eu for... Um monte de árbitro arbitrando um monte de atleta. Putz, e agora? Esses dois estão com o físico empatado. Ah, mas esse é mais bonito. Porque aconteceu isso. Teve um loiro que ganhou de um moreno. E aí todo mundo achou que ele ganhou... Começou a dar uma briga na época dizendo que o loiro ganhou porque era mais bonito. Era acho que da Argentina, o atleta. No sul-americano ou no Arnold. E deu um rolo danado. Porque... Ah, ele ganhou por quê? Só por causa do rosto. Porque o físico do outro era melhor. Cara, então... Aí depois ficou definido. O rosto não é julgado. Tanto que na época os caras estavam se maquiando. Tavam. Não é maquiando pra... Mas eu vi isso no brasileiro. Mas não é maquiando assim pra... Não, não, não. Pra igualar a cor do rosto. Não, não. É maquiando de... Fazendo sobrancelha. E pra ficar bonitinho. Você entendeu? Aí passando lápis. Você entendeu? Que nem as moças fazem. Eu vi isso no brasileiro no Mato Grosso. Foi aí que a galera começou a pegar pesado na zoeira com o... Aí eu olhei e falei assim... Aí não, né? Nesse nível não é pra isso. Não é bom. Eu fiquei meio aquela coisa assim... Como old school que eu sou. Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso aqui no backstage. Mas tinha vários fazendo. Quase... Eu não gostei do que eu vi. Quase falei... Passa batom também, filho. Passa batom. Poxa vida. Põe o Chaves aí. Põe o Victor Chaves. Quase que... Quase que eu falo, entendeu? Porque... Nós falamos o Chaves. Meu, aí é... Eu falo assim... Não precisa chegar nesse nível. Porque o rosto não era mais julgado. Tanto que... Tanto que... Se isso... Olha só como isso ia atrapalhar demais a categoria. Você comparar um atleta de feições caucasianas e o negro completamente diferentes. É, os traços são diferentes. Os traços são completamente diferentes. Então, se fosse... O tipo do cabeça é bem diferente. A maioria dos hábitos fosse da visão europeia, aquela coisa de loiro de olho azul, não ia deixar o negro ganhar o campeonato ou nunca. E vice-versa. Por isso que foi cancelada essa história da lata. É. Foi cancelada. É, não faria sentido. Não faria sentido. É o físico. É só o físico. É o físico. Então, tirou isso. Não é concurso. É campeonato. Existe uma possibilidade do rosto ser um desempate? Porque considera como equilíbrio? Isso é individual do hábito. Mas ele precisa saber o que ele tá fazendo? Porque, já pensou? Justificar assim. É, exatamente. Ele dá segundo pro cara que todo mundo deu campeão. Não, aí não. Aí como é que ele justifica? Você tá entendendo? Sim. Então, ele não pode ser subjetivo assim. Ele tem que ser criterioso. Se ele não tiver outra saída na mente dele. Puta, e agora? Pra mim, os dois estão iguais em tudo. Não sei. Não tô achando nada que um não tenha pra dizer. Faltou panturrilha nesse. Então, esse é o campeão. Porque, se ele der segundo lugar. Pelo menos o nosso tempo é assim. Eu não sei como é hoje. Se ele desse segundo lugar pra um atleta que todo mundo deu primeiro, o diretor de arbitragem ia chamar ele pra uma conversa depois. Pós-campeonato. Pelo menos eu fiz isso. Eu avaliava os meus árbitros quando fui diretor de arbitragem. Pra saber o nível que eles estavam. Tanto que teve atleta. Eu tinha árbitro que era bom pra cacete no masculino. O cara acertava tudo. 95% de acerto. Chegava na Uelnes, na biquíni, 25% de acerto. Aí eu falei assim, esse cara tá julgando errado. Pegava o cara, vamos trocar ideia, vem cá. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Deixa eu te entender. Ah, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Não. Não é assim que você tem que julgar essa categoria. Essa daqui ganhou por causa disso, disso, disso. Você tá enxergando isso nela? Tô. Agora, essa daqui que você deu primeiro, sabe por que ela não pode ser? A campeã? Ela ficou em quinto. Esse deu primeiro pra ela. Olha só o nível do erro. Por causa disso, 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 disso. Quando o cara começou a entender o que eu tava falando e enxergar aquilo na prática, o cara saía de 25% e ia pra 80% de acerto na Uelnes, num próximo evento. Então, eu ajudei muitos dos meus árbitros, você entendeu? Que estavam com dificuldade. Você não tinha que ter aprendido isso antes? Não, mas é porque assim, não deu tempo. A coisa foi crescendo e às vezes... Uma categoria nova, né? É, ainda mais árbitro fora de São Paulo, você entendeu? Não deu tempo. Então, porque a coisa cresceu, eu precisava de árbitro. E eu vejo que um dos maiores problemas da NPC no Brasil é criar novos árbitros. O Celsinho não para de viajar. Os caras tão indo pra lá e pra cá. Todo fim de semana. É, tem muitos campeonatos. Tem muita gente, aliás, deixa aqui, ó, Tamer. Tem muita gente que me manda mensagem no inbox perguntando como que faz pra ser árbitro. Eu falo, eu não sei hoje como é que faz. Eu mando procurar o Celsinho, fala com o Celsinho. A gente já perguntou pro Tamer aqui. Ele comentou, né, que hoje não existe um tipo de processo seletivo, assim, uma prova que tem que fazer, mas que eles sabem de pessoas que têm o histórico, que estão envolvidos. Quem já arbitrou, já tem um histórico de arbitragem, eles estão esperando. É, e aí eles conversam. Tá, mas então, é a visão dele. Todos estão lá. São, por exemplo, a Bruna Miaga é uma ex-olímpica, já subiu no Olímpico. Sim, claro. Ela fez curso de arbitragem internacional. Eu acho que você chegar assim, pô, não tem envolvimento nenhum com o esporte, quero ser árbitro, não sei se... Então, mas que eles não... Se eles dão essa... Então, nós fizemos... Então, nós pensamos, nós no começo, era assim que a gente conseguiu um árbitro. Pegar um cara... Do nada. Não, a gente pegava um cara com experiência. Ah, sim, sim. Então, assim, aí treinava ele pro caminho novo que a gente tava seguindo. E quem não conseguia desempenho, e eu não conseguia ensinar, eu não chamava mais pra arbitrar. No começo era assim. Mas depois, a gente viu que a gente precisava descobrir novos talentos. Então, o que a gente fez? Curso de arbitragem. Aí, fazia o curso teórico, tudo. Depois, o cara ia pro campeonato pra passar na prova. Então, o cara que tava sentado atrás do árbitro, ele tava fazendo prova. Ele aprendeu aquilo que os meus árbitros sabiam. Ele tava lá sentado fazendo prova, ele tinha que tirar no mínimo sete. setenta por cento de acerto. Em relação ao resultado do campeonato que foi dado pelos árbitros oficiais. Aí, ele passava na prova, ele se tornava árbitro nosso. Aí, o que a gente fazia? Setenta por cento já é uma nota boa pro cara começar. Aí, o diretor de arbitragem ia ensinando mais ele. Porque daí, de trinta, você ensinar um, dois, três, é muito mais fácil. Então, a gente tinha um processo seletivo pra isso. Então, se ele não tem, e ele prefere já pegar pessoas mais experientes. Por isso que o Tereck me chamou pra voltar a arbitrar. Ele é pra arbitrar o Mr. Olympia. Lá na Romênia, ele me apresentou o Jake Wood. Legal. Como árbitro. Não como o Pinduca, que a gente conhece. Não, ele me apresentou. Esse aqui é o Braulio. Ele é árbitro profissional. Eu quero trazer ele pra arbitrar a Olympia. O Jake Wood seja bem-vindo. Legal. Eu fiquei lisonjeado. Agradeço o Tereck pro resto da minha vida. Mas eu não posso agora voltar a arbitrar por dois motivos. Um era porque eu sou treinador. E outro que agora eu represento uma marca. Então, eu não posso sentar na cadeira representando uma marca. Então, pra mim, não tenho essa pretensão hoje. Mas lá na frente... Mas quem sabe, né? Lá na frente... Eu falei pra ele... Tem histórico, né? Não fecha a porta. Deixa a porta aberta. Porque lá na frente, depois que eu conquistar os títulos que quero como treinador, e se eu ficar fora de uma empresa, daí eu posso arbitrar. É até mais currível pra você. E é pago. Não é de graça. Claro. Entendeu? Eles pagariam passagem, minha hospedagem, pra ir lá arbitrar. E tem um cachezinho lá que paga pros árbitros que estão habitando no profissional. Mas eu ia arbitrar no profissional, não no amador. Esse chamado foi pra ser árbitro profissional. Aí eu falei assim, nossa, é uma coisa que eu não terminei, que eu posso terminar no final da minha carreira no esporte, que é arbitrar o Mister Olímpia. E aí E aí E aí